Agora uma servidora pública está em estado grave depois de ser arrastada na moto que pilotava pela enxurrada. O caso aconteceu em Caldas Novas. A gente vai com a Revana Oliveira que tem os detalhes desse caso. Boa noite, Revana. Boa noite pra você, Nayara. Boa noite a todos. A Nádia Assunção, ela estava andando de moto, passando de moto, lá no bairro Caldas do Oeste. Quando tinha uma enxurrada muito forte, ela estava de moto e ela acabou arrastada por um bueiro. Nesse bueiro, além dos graves ferimentos que ela teve, ela acabou tendo uma parada cardiorrespiratória. Ela foi socorrida pelas pessoas que passavam ali no local, principalmente porque ela se afogou, engoliu muita água da enxurrada. E aí os bombeiros foram chamados, fizeram uma reanimação dela, levaram ela para uma unidade de pronto atendimento lá em Caldas Novas, mas a situação era grave, ela precisou ser transferida para outro hospital. Agora, fico alerta, né? A gente mostra que constantemente, né, essas situações de alagamentos, de enchentes, de enxurradas, porque é aquela história, às vezes a pessoa olha e fala, ai, acho que dá pra ir. E aí a correnteza está forte e a pessoa é arrastada, né? Felizmente, tinham pessoas ali que conseguiram retirá-la desse bueiro, porque se demorasse um pouquinho mais, ela realmente teria morrido afogada. A gente torce pela recuperação dela para que ela saia dessas sem sequelas. Volto aí com vocês. Obrigada, Revana. E geralmente tem pedras também no meio desse caminho que acabam acarretando aí numa trauma maior. Alguma contusão, né? Alguma lesão, mais sério. Um trauma maior e levando muitas vezes à morte, como disse a Revana. Um trauma maior e levando muitas vezes à morte, como disse a Revana.